As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Monumentos erguidos para celebrar o maior espetáculo da Terra. No Brasil, o futebol só é futebol, porque quando se ia a um destes estádios, vivia-se uma emoção além da imaginação. Lembranças indescritíveis, lágrimas de tristeza e alegria. Durante toda a sua história, o Canal 100 foi o registro definitivo dos grandes palcos da bola. Estádios magníficos e seus personagens, árbitros, torcida, times e os craques da bola. É mole que eu tenho o mundo, que me dá a tudo escolher, né? Vamos ao cinema e hoje eu vou passar o Canal 100, vai ter um gol, vai ter a festa no Flamengo e tal. É verdade, o camarada chegava assim na rua e falava, eu te vi ontem, vai lá ontem, no cinema e tal. Ah é? Que filme que era? Não, o filme eu não sei qual era, mas é o Canal 100, basta lá, então vai. Dizem que futebol é futebol. Estádios são como templos, um local sagrado. E talvez por isso, jogadores façam o sinal da cruz antes de entrar no campo. Durante todos estes anos, grandes estruturas foram erguidas para celebrar, homenagear e guardar momentos memoráveis do futebol mundial. Claro que nós temos aí grandes estádios no Brasil, nós temos lá o Beira Rio, tem o Dinheirão, tem até o Pacaembu, que é um lugar bacana demais, tem o Morumbi, né? O Maracanã é diferente de qualquer coisa nesse planeta aqui, a gente não fala com o brasileiro, não. Eu conheço lá os grandes estádios do mundo, que são lindos, bacanas, mas o que o Maracanã tem, né, que a gente não pode deixar de fora, ele é o Maracanã cheio, né? O Maracanã daquele público que nós, que nos presenciou lá, 100 mil, 130, 150, 170 mil, 175 mil, como teve o último Flapu, ali é diferente de qualquer outra coisa, cara. Ali a torcida explode, na hora que você entra em campo, é aquilo que o Canal 100 faz. Pelo novas e grandes praças de esportes, nos municípios, vilas ou lugarejos, somos um povo que presencia, participa, vibra e se refugia no jogo de bola. Cada um agarrado às suas cores, torcendo e sofrendo. O futebol é a obsessão de todo o povo. Os fatos demonstram que o futebol cresceu juntamente com todo o processo de expansão nacional. Depois do Maracanã, a construção do Mineirão veio trazer um grande impulso aos clubes mineiros. São Paulo quis se atualizar e ergueu o gigante do Morumbi, projetando outros novos e amplos estádios. Faixas e na intensa sonoridade. O São Paulo acreditou no sonho e construiu uma casa suntuosa, um estádio moderno, à altura de seus grandes títulos. Estádio, aliás, que foi cedido várias vezes para finais de outras equipes. Durante anos, o Morumbi foi o maior estádio particular do mundo. Motivo de orgulho para os São Paulinos. O jogo de vida ou morte entre o Palmeiras e o São Paulo, trazendo ao Morumbi mais de 120 mil torcedores. Quando o Marques deu início à partida, a torcida se iniciou na expectativa dos primeiros movimentos. Com a vantagem de um ponto, os tricolores, ao contrário do que muitos pensavam, partiram para a ofensiva. E aos cinco minutos, gol de Toninho. Uma ducha de água fria sobre os palmeirenses. Agora, era preciso ir à frente e marcar dois gols para tirar a diferença. Mas a defesa São Paulino estava firme e o time não mudou o seu modo de jogar. A bronca é livre. César reclama, esperneia, mas não adiantava o jogo. O Palmeiras não acertava o passo e teve de amargar a desvantagem na primeira metade do jogo. Mas no tempo final, os periquitos melhoraram. Aos 22 minutos, veio o lance que poderia mudar o rumo da partida. Veja o gol de Leivinho. O pessoal do Palmeiras vibrou. Era virada. Mas o Armando Marques disse que não valeu, alegando que o tento fora feito com a mão. Foi um lance limpo, cristalino, disseram os palmeirenses inconformados. Aí o Palmeiras se descontrolou. César saiu atrás de um torcedor São Paulino que havia chutado a bola para geral, esperando o tempo passar. Quando saiu a lateral, depois do gol do Leiva, eles bateram o perimento do Leiva e a bola foi para fora. O Sérgio bateu e a bola saiu. No meio campo lateral, o único que foi pegar a bola, o cara pediu a bola para o torcedor, o torcedor fez assim para trás. Aí o único que foi e deu um chute nele. Aí eles pegaram e saíram correndo. E o tempo passou sem que mais nada acontecesse. Com um apito final, o São Paulo repetiu o feito do ano anterior, sagrando-se bicampeão paulista de futebol. Com imponência e realeza, o gigante da pambulha chegou para mostrar que os mineiros têm casa. As torcidas de cruzeiro e atlético foram arrebatadas pela arquitetura e grandiosidade do novo estádio. Um palco de grandes jogos, reis, príncipes e histórias magníficas. E o Mineirão, ela deixou uma marca profunda aqui. Eu tenho... é a minha casa. E falando em Mineirão, Mineirão é uma coroa, né? O formado dele é uma coroa e ele está em cima do gramado, então ele é um rei, né? Eu tenho...